Guys, se liga, eu vim passar uma visão muito importante aqui pra vocês, novidade das brabas aí, mano E agora as minhas lives tem rerun 24 horas por dia E, mano, é muito simples, tá ligado? Você vai na minha live, vincula com o seu stream elements e você vai tá farmando na lojinha Ah, mas, pô, o que que tem de bom nisso? O que que tem de bom? Que, tipo, tu vai poder resgatar prêmios lá que são Pix, cadeira gamer, monitor, V-Bucks, Valorant Points e tudo mais, tá ligado? Além dessa lojinha, tem também a loja da Liquid Plus, tá ligado? Que você também pode farmar nela, enquanto você tá farmando na minha Então, tipo assim, você pode resgatar vários prêmios só por assistir a live, tá ligado? E aí é 24 horas por dia Além de que o sub farma em dobro, então, mano, corre lá, tá ligado? Não perde que, mano, vai valer a pena, tamo junto, é nóis Se você postar no Twitter gastando 4k de V-Bucks no meu código Pugaboy Eu retuito, comento e curto Seguir é foda, viado É meu Twitter de, né? Ficar aparecendo uns bagulhos nada a ver, às vezes Se você curte uma mina, uma mina pelada e eu me fudo Me fudi, tá ligado? Volei de quadra é melhor? Não consigo gostar, véi Cachorro... Nossa Olha, o Du se fightando, que da hora Será que ele zoa o Du? Será que ele zoa o Du? Como que eu subi com o meu Prime? Você clica em inscrição aí Aí você desce um pouquinho e vai estar Escrever-se com o Prime, tá ligado? Se você já estiver inscrito em alguma outra live Você não consegue rescrito, é só uma vez por mês Chamaram o cachorro louco de mendigo esses dias Por quê? Nossa, mas eu... Nossa, mas eu tô... Ah, o Tome não tinha 12 É nóis, Iki Caralho, valeu pelos 20 reais, irmão Ô, mas vou pedir desculpa aí do coração Eu não posso ficar adicionando os outros por dinheiro Senão eu tenho chance de perder o meu code de apoiador, irmão Salve, Gustavão Olha isso, mano Não tem como ganhar esse cara Não tem como ganhar, é impossível ganhar, pô Só de SMG Se ele não conseguir dar win Aí Não tem como você ganhar de um pro Se tem só de SMG, tá ligado? É muito difícil, porque, mano Ele não consegue dar nenhum pixel em você Não consegue dar win Se o cara ficar... É... Coisando contra a win, tá ligado? Aí Ele não consegue fazer nada Não tem como Era o cachorro ainda, velho Não tinha 12 Caiu o Tome Shot Eu ia ter ficado bravo o Tome Shot Porque eu tava sem 12 Hawking e Edge Road O Hawking ainda faz live, às vezes? Faz nada, né? Você convida e remove? Ó, fica enchendo de chat Fica convidando eu toda hora Fica entrando no meu grupo Quando eu tô jogando à toa Com os amigos meus de infância Aí, pô Aí é foda, né, mano? Aí não dá, né? Aí é foda Tipo, você dá o braço O cara que é o cu Nossa, tá lagado, hein? Vocês viram que tá lagado? Ou é impressão minha? Pareceu que tava lagado Ou é o Edge que tá duro? Eu tô sentindo que tá um pouco lag, hein? Um pouco de delay, na real Pô, desse que tá delay Olha esse mano jogando, viada Pra eu morrer Nossa Nossa, velho O piss do Edge, viado Não tem como, tipo Vamos dar uma ideia O Hawking vai tá com o Edge, tá ligado? Acho que não tem como o Hawking ganhar, tá ligado? Eu sei que o Hawking é bom Mas, tipo, tá ligado? Acho que não tem como ganhar, tem? Se for num campeonato Tipo, pô, de duo Acho que aí Pode ser Mas, mano Num vem um sincero Eu acho que não, é E isso Matei o Hawking Até que ele foi tão melhor que Na Cache Capdor E aí Deus e Frost Vamos ver O Deus é da New York O Frost é da CR Nossa Ah, que Deus mata? O Frost deve tá de 12 míticas Por favor E aí, viado Caralho, valeu pelos outros 20 conto, viado Vai, não tira, não tira Pô, mas não é assim Mano Você não entendeu o que eu falei, viado? Muito obrigado Pela donate, viado Mas não é assim que funciona, tá ligado? Se você me dá dinheiro pra eu te adicionar Eu me fodo, você compreende? Tanto é que tem muitos streamers aí Que são, tá ligado? Que tem um público Que eles não adicionam mais Quem dá sub, tá ligado? Porque Isso é motivo de você perder O seu code de apoiador Você não pode, tipo Por exemplo Ah, você me deu dinheiro Vou te adicionar Você não pode fazer isso, tá ligado? Infelizmente, irmão Mas muito obrigado Puta, puta Quem que xingou aqui? Vai, não atira Não Não, atira Filho da puta Nossa Ai, velho É, o Deus é bom na Fight 1v1, viado Que porra é essa? Ele é muito bom na Fight 1v1, viado Mano, que pixel foi ele que fez aqui? Olha, olha o pixel da direita que ele vai fazer Se liga Ele se mutou até Eu acho que ele tentou fazer um pixel de cone aqui E reeditou a insta Hum, toma, olha Nossa O Frost foi rasgado, viado O Frost tava com tudo mítico E ele ganhou Fight dos Pro Vamos ver King, Bear e Knight Mano, me dizem Que o Knight Ele é um mano muito difícil de fightar Que ele tem, tipo Uma fight muito Vamos dizer, forte, tá ligado? Não sei se é chata ou forte Mas ele é muito chato de fightar Os caras falam, tá ligado? Vamos ver contra o King, Bear Que é o louco Que entra na box e dá max Ah, mas Ele acabou de matar um mano Pitar de 12 mítica Nossa Nossa, mas A movimentação do King, Bear É, mano Ele sai deslizando Nas builds, viado Eu nem vi pra onde ele tinha ido direito Tá ligado? Nossa Ai, chegou mais cara Ai Ai Tchau Maluco chato Ai, falou Maluco chato Mano, é, viado Parece que, mano Todas as fights que ele tá Tá, mano Meio que valendo 200 milhões de dólares Né, viado Só que tem outro mano Fightando agora Isso que é foda, né Não é só um O King, Bear Não giva, né Ai Nossa Awww Ai Amassou Mano, é É um Mano, é um roubando o pixel do outro Que, tipo Vacilou É max, mano Que chave essa fight Mano Tomou, né Ah, mas ele pegou várias Aí deu B Aí deu B Ah, eu tenho certeza Que esse cara voltou Ele Ele Ah, será Não é, ué Tipo Mano Isso que é fight, tá Eu já teria morrido No primeiro contato Com esses manos aqui, viado Você tá louco Que porra é essa, véi Ah Ai, é foda Toma um suco, viado Você vai tomar max de longe Ó Mano Ai, fubox Ah, ele errou o edit Mano, que fight de match do caralho, mano É quem tem mais ganha, tá ligado Mano, é o King BR A movimentação dele é muito bonita de se ver, viado Ah Que isso, cara Mano Que isso, viado Lembra que eu falei pra vocês Que a fight desse mano Era o Era a desgraça do capeta Mano Que Isso, velho Amassou, véi Amassou, mano Mano, que bizarro Night fightando, véi Night? Aham Ele é bom, né Liso pra porra Ele é zero Era Kaique quem? Eu não vi, guys Kaique é bom Na sol também Hum Thirdzinho É o Pingu e o Kaique Ou o Pingu também Mano, o Pingu eu acho muito chave O jeito que ele faz, tá O jeito que ele joga, né Nossa, ele editou na cara Ah 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 Ah, mas porra, Pingu Porra, Pingu Mas tu foi burro pra um caralho, viado Todo dia é clipe dele amassando os manos Ah, agora tá Subiu a cabeça Subiu a cabeça Agora tá jogando igual um cocôzinho Até eu sou melhor Ninguém viu Ninguém viu, ninguém viu Ninguém viu Diamond e Pina Hum É a câmera do Diamond, essa Da câmera bonita, né, viado Ah Ah, foi juvenil Pô, o Pina foi juvenil, viado O Pina foi juvenil Para um caralho, velho Puta que pariu Bora Só acabar o Só acabar o bagulho aqui E nós vai, Felipe Pera aí Mano, o que que tá fazendo da tua vida, velho Pô, tadinho, né, o Diamond O Diamond tem que ser mais, pô Pera aí, eu não consigo Minha tela pisca muito Se eu convidar o Felipe Olha o controle, olha o controle Hum, se fudeu pra caralho Caralho, mano Nossa, muito ruim vai estar Quanto você tá miado nesses lugares aí, velho Ih, ele tomou rasgo Hoje porque ele não usou um suco Não era melhor ter usado um suco? Ele gastou, tipo Dois mini e todos os splash dele Ai Ah, mas Nossa, ele perdeu o PC Roubou 200 Nossa Aquilo é mini pro, né Mini do mini Do deficiente Que isso? Que agressivo, viado Que isso? Aquilo é o do Gunnevis? É? Se eu não me engano Diamond de novo? Diamond voltou a fazer live? Eu quero assistir depois Ele é muito engraçado Nossa Ai Ele não rouba nunca Rouba nem fudendo Ele focou, velho Wipe, mano Meu Deus, mano O Wipe não é boludo? Sei lá quem é o Wipe Mas pelo que eu me lembro O Wipe não é de roubar a parede, não Né, viado? Arrouba tudo Ah, o Diamond voltou pro sul Pode pá Ah, o ping dele não é zero Vai, pera Do Scarpa? Da onde, viado? Isso tem uns dois anos Se foi, tá ligado? Nossa, nossa Eu nem vi quem é Que o outro Quem ele tá fightando Nossa Eu caí que é má Akla E aí, Akla Tá parecendo um Pugaboy Só parece ser amassado Edson malado E Trueno Fies Ah, então tem Ah, não Sinceramente 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 Aqui já tá ganho Aqui já tá ganho Aqui já tá ganho E você não botou seu dinheiro em casa alugada também, não? Não Meu Deus, que salamitos é esse? Você mostrou, pode falar Meu Deus, olha o Trueno jogando Tem nem o que fazer, né? Tem nem o que fazer Era 101 em quem? Eu não vi 101 em quem Se o 101 morrer, ele vai arrebentar o PC Tá no início Nossa, o 101 é muito trimbada Caralho, o 101 é muito trimbada, viado Ah, é Mano, esse bicho tá lagado pra caralho Tomou o Max pro Diamond Sem um Meu Deus Quebrou Quebrou Ah, mas é óbvio que ninguém vai fightar direito nessa porra desse campeonato Porra, top passa dois mil e quinhentos, carai Mano, você tem 25 anos, viado Muito chave o C1 puto, mano Sinceramente Muito chave o C1 puto Calma aí Já viu que oração? Lembra que às 16 horas eu abro live Então corre lá, mano, manda um salve Fala que vem pelos cortes Que eu vou te mandar um salve Cria, tamo junto Deixa o like e se inscreve É nóis